Oi, 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 pandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! E hoje, pessoal, estou aqui junto com o Cauã! Oi, gente! Tudo bom? Tudo bom o negócio ali na tela. E junto com o Jean! Oi, galera! E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Modern Mystery, gente, porque ele atualizou de Halloween, gente, olha só, tá tudo de Halloween aqui. E hoje nós vamos fazer um desafio, gente, que é uma competição de bala, gente. Como é que funciona? Agora, tem balas no lugar das moedas, né? Aí a gente vai fazer uma competição. Quem pegar mais balas ao total, assim, vai ter que mandar fazer um trava-língua para a pessoa que pegar menos bala, gente. É um pouco complicado? É. Mas vocês vão entender. Então quem ganhar, quem pegar mais bala, vai mandar um trava-língua para quem pegar menos bala. Agora eu saquei! E lembrando também que quem for murder pode atrapalhar o outro matando para não pegar bala. Sim, gente, isso mesmo. Então a gente tem que pegar mais bala possível aqui e tentar sobreviver, ficar pegando bala. Então é isso, gente. Então vamos lá, né? Que já começou. Ai, meu Deus. Tá. Eu não achei bala. Ah, é que não começou a partir. Tudo bom. Nossa, vai ser muito triste se morrer mesmo. Já peguei um. Já peguei três. Tá, eu peguei cinco aqui, porque eu peguei uma daquelas que dá um monte. Eu tô com duas, já tô perdendo. Ai, eu não quero morrer, gente. Eu não quero morrer. Eu tô com medo. Eu preciso pegar muita bala. Ai, no final de cada partida, a gente vai anotar aqui. Eu vou anotar num papel e o Plandro vai colocar na tela. Se lembra de olhar as balas, Jean. É, se lembrem. A boa. Fiquei olhando toda hora pra vocês não esquecerem. Ai, que medo. Acho que alguém morreu, né? Não, tô aqui. Você que chegou perto de mim. Se não, eu cheguei perto de tu. Eu sinto que o Jean tá... Agora eu peguei só seis balas, velho. O Jean tá muito perdido. Ele tá muito avoado. Eu peguei vinte e nove. Nove. Eu peguei dezoito. Eu peguei vinte e quatro. Meu Deus. Gente, trinta e oito, trinta e nada. Sai daqui. Trinta e nada. A Natasha apitou. Eu sou xerife, calma. Eu sou xerife. Mas a Natasha fugiu de mim. Quem é? Quem é? Trinta e quatro. É um bichinho do Xbox. Eu peguei trinta e quatro. Tá, eu tô com trinta e quatro. Eu peguei a cinquenta. Trinta e oito, trinta e oito, trinta e oito. Tudo bom. Pão, pão. Ele vai subir. Ele vai subir. Yes! Trinta e nove. Trinta e nove. Eu peguei cinquenta. Nossa. Eu peguei cinquenta. Já peguei. Tá, gente, o Jean tá ganhando, então. Então, na primeira partida, deu Natasha trinta e nove. Caô trinta e quatro. E Jean cinquenta, gente. Então, vamos lá para a próxima partida. E, pessoal, como é isso aqui? Eu sou inocente. A Anne inocente. Quem será que vai ganhar? Ah, gente, e quem ficar, tipo, no meio, que não é quem pegou mais bala e quem pegou menos, não faz nada, tá? Então, eu espero ser essa pessoa, porque eu quero ver os dois pagarem o micro. Quer dizer, os dois não, quem perder. Gente. Aqui, essa bala aqui é poderosa. Gente, o Calma tá me perseguindo porque ele quer me matar, pra eu não ganhar essa bala. Sai, Calma. Por favor, por favor. Calma, não. Deixa eu pegar umas balinhas. Valha. Valha. Valha, valha. Valha, valha. Valha, valha. Valha, valha. Tá, eu tô com dez, gente. Tô com poucas. Eu tô com vinte e sete. Gente, pra onde você já arranja a bala? Gente, a menina bugada. Pelo amor de Deus, não vou. Ela tá na cozinha, ela tá na cozinha, ela tá na cozinha, mano. Olha lá. Meu Deus. Eu tô com medo. Tá, acho. Ai, meu Deus. Sai. Ai, gente, eu preciso... Eu só quero uma bala. bala. Não, não, Calma. Ai, meu Deus. Poxa, você quer me roubar e botar cupimimimim, porra. Eu tô com vinte e sete. Eu tô com quarenta e uma. Gente, que isso? Eu tô sentindo que eu vou perder. Gente, eu tô com trinta e duas. Ai, meu Deus. Eu tô com trinta e umas agora. Umas. Trinta e uma. Ai, que um tanto de bala, gente. Eu tô com quarenta e duas. Tô com quarenta e duas já. Pega tudo, pega tudo. A Mordor, ela tá bem bugada, gente. Isso é bom. Acho que eu vou conseguir. Até o Chiri. Eu preciso dele pra vocês não pegarem a bala. Parou. Tá, mas é. Peguei cinquenta. Eu peguei quarenta e sete. Também. Ai, gente, eu preciso de mais duas, três. Sei lá, fazer conta. Tá, peguei, peguei, gente. Todo mundo pegou cinquenta? Aham. Tá, então eu vou anotar. Ah, já vai subir. Cinquenta. Tá cheio. Ah! Meu Deus do céu. Gente, eu tava anotando no papel, porque senão, né? Que susto. Ai, gente, tá. Mas eu acho que a gente vai conseguir ganhar. Agora é só ficar de boa aqui, né? Cadê o xerife que não mata? Eu acho que o xerife é o bacon hair. Que tá ali bugado. Será? Bugado. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Deixa eu ver. Ele tá dançando ali. Ele tava bugado. Ele começou a dançar. Ele é doidinho. Ó, quem tá ganhando até agora é o Jean, porque ele tá com cem pontos. É. E em segundo lugar, acho que tô eu. E em terceiro, o caos. É, sim. Ai, gente, eu tô com medo. Então, ela matou uma. Oitinha, ela pediu desculpa. Gente. Desculpa. Cadê o xerife nessas horas? Gente, eu acho que o xerife é o bacon. Ah, é. Ganhamos por tempo, gente. Vamos ver quem era o bacon. Tudo bom, gente. Vamos ver aqui quem era. Era o bacon. Ah, era a Soul Knight. Um beijo pra Belly, gente. Então, vamos lá pra próxima. Gente, começou. Gente, esse corredor tá parecendo mais apertado. Não sei. Ai, gente, eu tô sentindo que nessa partida eu vou morrer. E eu não vou conseguir pegar tanta bala. Eu também, gente. Ai, meu Deus. Eu sou inocente. Ai, meu Deus. Eu só peguei uma bala. Que legal, gente. Imagina eu morrer só com uma bala. Seria lindo. Vamos lá. Ai, que susto, velho. Peraí, 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 gente. A balinha. A balinha. A balinha. Gente, eu tô movendo pra casa e tiro, mas eu não... Morreu. Eu peguei. Peguei seis balas. Você morreu, Cauã? Oi, gente. Eu tô com medo. Eu peguei seis balas só. A pichinha tá ligando. A pichinha tá ligando. A pichinha tá ligando. A menina bugou no teto. A animação dela bugou, ela na mão. Eu já, eu já, eu já. Eu não, filha. Eu tava ali no coito. E a menina bugou no teto, amor de Deus. Ah, ah! Ah, xerife. Vai, mulher, tira nele. Ah, ah, não. 28, 28. E você? Eu peguei 25. 25. Eu peguei seis. Ixi, gente. O Cauã vai perder. Não ia querer falar nada. Era a Nathalie. 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 Ah, sei lá, gente. Vamos para a próxima partida. Então, vamos lá. Gente, começou aqui. Tava tendo uma mini discussão aqui por causa dos doces. Mas tudo bem. É, mas tá bom. Tá tudo bom. Ficaria no menos que era a metade. Filho. Gente, eu não faço ideia. A gente vai somar no final. A gente tem um ótimo lugar, porque aqui sempre tem. Ah, eu tô com medo, gente. Imagina mal reposar os doces. Seria perfeito. Eu não acredito, quem que me matou? É o menino. Gente, eu morri com zero doces. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Só foi eu falar. Imagina morrer com zero doces. Ai, meu Deus, 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 ai, meu Deus. Deixa eu despectar o Jean. Ai, meu Deus, cadê? Ai, meu Jesus. Cuidado. Quanto você pegou, Nathalie? Zero. Peguei zero. Só foi eu falar. Foi incrível. Ai, Jesus, gente. Ai, meu Deus, gente. Eu vou pegar doce. Eu tô torcendo pro morder matar vocês, porque eu não quero que vocês peguem doce. Oh, muita palhaçada comigo. Nossa, gente, o Jean vai ganhar muito. E eu tô sentindo que eu vou perder agora, porque... 40, 40, 40. Nossa, já fiz, já. 50, pronto. Peguei 50. Pegou 50? Peguei. Gente, o Jean vai ganhar. E, pessoal, aqui eu vou falar os pontos pra vocês, quanto é que deu no total. Então, eu fiquei com 140 pontos, ou seja, 140 doces. O Caoa ficou com 161 doces. E o Jean ficou com 225 doces. Ou seja, quem vai ter que falar outra língua? Eu mesma, gente. Tchau, tchau. Me ferrei no meu próprio vídeo, na minha própria ideia. Eu já perdi, e quem perdeu foi você. Parou, gente. Comenta e resta o tempo. Natasha Lula. Não, parou, parou. Isso é bullying. Então, gente, eu vou falar aqui o trava-língua que o Jean separou, né? Então, vamos lá, porque é um pouco complicado. Isso aqui eu não sei se é o trava-língua, mas que é complicado, é complicado. Então, vamos lá. Sai daí, calma. O original não se desoriginaliza. O original não se desoriginaliza. O original não se desoriginaliza. DJ Cerone. Calma. Se des... Calma, eu vou conseguir. Se desoriginaliza, se mulo original não seria. E aí, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like. É isso e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau!